40 minutos, descida de Luizinho pela direita, ele cruza, fia, falha feio e deixa Sorato livre pra marcar. Básco 1 a 0. Veja de novo. Galo passa a bola errada, Zé do Carmo arma o contra-ataque com Bebeto. Recebe na frente, Ronaldo sai bem e salva o time mais uma vez. Antônio Carlos cobre escanteio, Luiz Carlos cabeceia, Acácio faz uma linda defesa. Vale a pena ver novamente. O time do Vitória vai todo para a área e deixa o Willian livre para o contra-ataque. Ele recebe no seu campo, avança, passa pelo meio, intermediária, dribla Ronaldo já na entrada da área, entra e consegue perder o gol.